Oi gente, nesta quarta videoaula do curso de Coaching e Introdução, nós trataremos do assunto Código de Ética e Conduta do Profissional em Coaching. Lembrando que para fazer isso, nós consideramos as principais associações que tratam do assunto, que é a Sociedade Brasileira de Coaching e o Instituto Brasileiro de Coaching. Então, olha, o Código de Ética e Conduta da Sociedade Brasileira de Coaching, primeiramente, ele tem alguns objetivos específicos a saber. O primeiro deles é orientar a conduta do profissional e contribuir para a boa prática do coaching. Essa é a primeira norma aqui do Código de Ética. A segunda é a seguinte, ele tem o objetivo de informar os clientes sobre os critérios técnicos necessários e importantes para a contratação de um profissional em coaching. Beleza? Outro objetivo aqui do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Coaching é disseminar e reforçar a confiabilidade, a credibilidade e a aceitação do coaching por parte da sociedade e do público em geral. Beleza? O outro objetivo aqui do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Coaching é estabelecer e unificar as normas referentes ao exercício responsável e digno da profissão. Beleza? Então, essa é a primeira parte, né? Que são os objetivos do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Coaching. E agora, eles nos trazem, no curso, no material do curso, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Coaching. E aí, subdivide-se primeiramente em princípios fundamentais. O coaching, ele deve respeitar e promover a liberdade, a dignidade, a igualdade e a integridade do ser humano, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? O segundo princípio fundamental aqui do que nos traz a Sociedade Brasileira de Coaching é que o coaching, o trabalho do coaching, ele precisa promover a qualidade de vida das pessoas, das coletividades também. E aí, promover as melhorias e resultados em empresas, negócios e organizações também faz parte dos princípios fundamentais aqui do coaching, tá bom? O terceiro princípio é a atuação do profissional em coaching. Ele precisa ter responsabilidade, muita responsabilidade, porque está lidando com vidas humanas, né pessoal? E saúde emocional, né? E para que essa responsabilidade se acentue, é fundamental, segundo eles, que o coaching precisa ter atenção ao contínuo aprimoramento profissional. Mas ele também, além disso, ele precisa colaborar, contribuir para o desenvolvimento do coaching como campo de conhecimento e de prática. Tá legal? Essa é mais uma diretriz aqui dos princípios fundamentais. Beleza? Uma outra diretriz aqui é a formação e certificação em coaching. O coaching deve ter a ciência de que com uma formação básica, ele pode atuar apenas no atendimento aos clientes de coaching. Agora, para formar novos coachings, ele requer outro nível de capacitação a ser obtido por meio de instituição idônea. Beleza? Então, esses foram os quatro princípios fundamentais que compõem as diretrizes da sociedade brasileira de coaching. Tá legal? E agora, eles nos trazem também a postura em relação ao coaching. Eles destacam aqui, da sociedade brasileira de coaching, essas posturas. Então, a primeira delas é zelar pela credibilidade do coaching. Fazendo como zelar? Desenvolvendo os serviços com qualidade e tendo uma boa conduta ética. Beleza? O segundo ponto aqui em relação à postura do profissional em coaching é Investir no autoaprimoramento constante. As pessoas evoluem constantemente. Então, quem lida com pessoas também precisa evoluir. E para que isso aconteça, é necessário investimento. Né, gente? Tá? Principalmente em formação e educação permanente. O terceiro ponto aqui, gente, em relação à postura do coaching é a autoavaliação permanente. A pessoa, né, o coaching, o profissional em coaching, ele procurar sempre se autoavaliar e caso algo esteja não em muita conformidade com o que a pessoa sente, ele buscar ajuda profissional. Sempre que se sentir que é importante a busca da ajuda profissional. Isso é questão de sentimento. Não dá para explicar muito, tá, gente? Mas a orientação da SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, é essa. A quarta postura aqui do profissional em coaching é Por possuir conhecimento de coaching, eles jamais prejudicar alguém, seja cliente ou não. Ou seja, não é porque você tem conhecimentos a respeito do funcionamento do subjetivo humano é que você vai prejudicar clientes. Isso não é ético, né, gente? Tá legal? Mas eles destacam aqui. E, por fim, a quinta postura recomendada aqui pela Sociedade Brasileira de Coaching é reconhecer o empenho e a dedicação de todos os que desenvolvem materiais, produtos, conteúdos e soluções, né, que contribuem com a aprendizagem profissional, respeitando sempre os direitos autorais. E a Sociedade Brasileira de Coaching, ela nos traz isso como uma postura importante também. Tá bom, gente? Então, no momento é isso, tá bom? Valeu, até mais, tchau. Agora, gente, nós falaremos um pouquinho a respeito do que o curso nos traz sobre as diretrizes do Instituto Brasileiro de Coaching. Lembrando que a gente estava falando sobre a Sociedade Brasileira de Coaching, tá legal? Os princípios fundamentais do IBC são eles, buscar o bem comum e contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento saudável das pessoas e da sociedade com serviços de qualidade, tá ok? Esse foi o primeiro princípio. O segundo princípio do Instituto Brasileiro de Coaching é vivenciar a profissão de maneira ecológica e saudável na perspectiva de promover a qualidade de vida e resultados positivos. Esse foi o segundo princípio. O terceiro é respeitar as afirmações universais de direitos humanos, pois elas conceituam a proteção do ser humano, principalmente no contexto das relações entre indivíduo e sociedade. Acho que a gente já viu isso em algum lugar. Quarto, utilizar procedimentos que despertem realizações pessoais, resultados positivos, tanto para a qualidade de vida humana, da vida humana, quanto para a felicidade. O quinto princípio fundamental do Instituto Brasileiro de Coaching é utilizar somente procedimentos competentes à classe de coaching profissional. Beleza? O sexto é respeitar a individualidade, os valores e as crenças de nossos clientes. Tá legal? Já como coaching. O sétimo é suspender todo e qualquer julgamento moral, religioso ou de valores para com os clientes. É importante a gente ficar isento quanto a esses três aspectos, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching aqui, nos princípios fundamentais, tá certo? O oitavo princípio fundamental é sugerir outras abordagens profissionais para a solução de problemas específicos não competentes ao profissional coaching. Beleza? É encaminhar para outros profissionais caso não seja da nossa área de competência, né gente? O nono é manter o sigilo e a confidencialidade, tá? Lembrando que as informações são de propriedade do cliente e nós só podemos utilizar uma ou outra se houver o indispensável consentimento do cliente. Beleza? E o décimo princípio aqui do Instituto Brasileiro de Coaching é buscar o desenvolvimento contínuo, a constante atualização e evolução pessoal. Ou seja, os princípios aqui eles meio que se repetem, mas como o material reforçou, a gente reproduziu para vocês aqui nessa videoaula, ok? Valeu gente! Na próxima videoaula, então, na próxima nós falaremos sobre missão e visão do coaching. Beleza? Até mais! Tchau!